O incêndio começou por volta de 11h30 da manhã Rapidamente as chamas consumiram parte da churrascaria que funciona anexo a esse posto de combustíveis No momento cerca de 50 pessoas almoçavam no restaurante Todos conseguiram sair a tempo Várias viaturas do corpo de bombeiros foram ao local mas ao chegar já não havia fogo Tomamos as providências de segurança do pessoal que já estavam trafegando pelo restaurante e isolamos o local e providenciamos a abertura da janela para ventilar, para sair toda a fumaça acumulada mas fogo não existia mais Este caminhoneiro acredita que as chamas começaram depois de um curto circuito no ar-condicionado Tudo começou pelo ar-condicionado e começou muita fumaça Aí o pessoal correu todo mundo e depois veio o fogo Aí quando saiu muito fogo já tinha corrido todo mundo de dentro Graças a Deus não queimou ninguém Do pior aconteceu o melhor, a gente acha assim Ainda assustado, este cliente conta que havia muita fumaça e a preocupação era com os caminhões estacionados no local Eu nunca na minha vida, nunca tinha visto um negócio desse perto não Só tinha visto pela televisão mesmo Quando eu vi aquele trufo de fumaça não pensei em outra coisa não Só correr mesmo e salvar o caminhão que é a única coisa que a gente tinha A gerente do restaurante preferiu não falar com a equipe de reportagem Segundo o tenente, a parte elétrica e o forro da churrascaria foram destruídos pelo fogo Agora somente a perícia poderá confirmar se o acidente foi realmente causado por um curto-circuito Não tem como afirmar onde foi e o que foi que ocasionou Só viemos socorrer, atender a ocorrência É isso aí que vai poder dizer vai ser a perícia que ser realizada no local Tchau Tchau Tchau